Foi realmente um divisor de atos, sabe? As pessoas que a gente conhece aqui são uma família. Eu sou Yarla e eu estudo aqui na De Vrij. Eu trabalhava no ramo de turismo, eu trabalhava numa agência de viagens, só que eu sempre quis fazer rádio e TV. Quando eu vi o curso de rádio e TV, eu lia a matriz curricular no site, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, né? Tinha fotografia, tinha som, tinha edição, iluminação, e era aquilo que eu queria fazer. Me surpreendi com o curso porque foi muito além do que eu esperava. Então, o seu curso tem várias ramificações que, unindo tudo, você se forma um profissional completo. A De Vrij tem uma ligação direta com o meu trabalho porque eu trabalho na área de comunicação. Eu sou produtora de uma emissora e eu exerço exatamente as funções que eu aprendi na faculdade. Então, a De Vrij me deu a oportunidade de fazer coisas que jamais eu imaginaria fazer e conhecer pessoas que jamais eu imaginaria conhecer. E ela foi fundamental, né? A De Vrij foi fundamental para a construção da pessoa que eu sou hoje, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Música 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 Tchau.